Hoje convido você a mergulhar em um mundo sombrio e misterioso, onde o inesperado se esconde nas sombras e o desconhecido espreita nas ondas do mar. Prepare-se para duas histórias aterrorizantes que aconteceram na praia, lugares onde a beleza natural esconde segredos macabros. Primeira história, enviado pelo Daniel Soares. Era uma tarde nublada de maio na Praia da Ferrugem, no sul do Brasil. Eu estava de férias do meu trabalho. Tinha decidido passar alguns dias em um chalé isolado para me afastar do estresse. A praia estava deserta, exceto por alguns pescadores. Aproveitei a solidão para caminhar pela areia e apreciar a paisagem selvagem. Ao explorar a área, encontrei algumas dunas. Enquanto examinava o local, ouvi um barulho vindo da praia, como o som de uma criança chorando. Saí imediatamente para verificar. A praia continuava deserta. O choro parecia vir das dunas mais adiante. Subi uma duna, e ao chegar ao topo, vi algo que fez meu sangue gelar. Uma pequena menina de vestido branco estava parada de costas para mim, chorando. Me aproximei lentamente, tentando não a assustar. Quando estava a poucos passos dela, ela parou de chorar e se virou. Seus olhos eram vazios e completamente brancos. Antes que eu pudesse reagir, ela abriu a boca e um grito agudo me paralisou. Desmaiei e acordei já de noite com o som das ondas. A menina havia desaparecido. Voltei cambaleando para o chalé, ainda atordoado. Na manhã seguinte, conversei com um pescador local sobre o que tinha visto. Ele ficou pálido e me contou sobre uma história antiga. Uma menina havia se afogado naquelas águas há muitos anos, e cujo espírito supostamente assombrava a praia. Nunca mais voltei à praia da ferrugem. A visão daqueles olhos vazios ainda me persegue, e às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço aquele grito aterrorizante ecoando na minha mente. Segundo a história, enviada pelo Joel Marcos da Silva, decidi passar um fim de semana em Mongaguá, uma tranquila cidade litorânea de São Paulo, para escapar da rotina. Aluguei uma pequena casa de frente para o mar, esperando relaxar ao som das ondas. Na primeira noite, saí para uma caminhada pela praia deserta. O vento soprava forte e o som das ondas quebrando era hipnotizante. A lua cheia iluminava a areia e a maré estava alta, quase tocando a calçada. Enquanto caminhava, notei uma figura solitária mais adiante, próxima à água. Aproximei-me, curioso. Era uma mulher de cabelos longos vestida com uma camisola branca. Ela parecia perdida, olhando fixamente para o mar. Perguntei se estava tudo bem, mas ela não respondeu. Apenas murmurou algo que não conseguia entender. Quando tentei tocá-la no ombro, ela se virou lentamente. Um calafrio percorreu minha espinha. De repente, ela começou a caminhar em direção ao mar. Tentei detê-la, mas não consegui. Ela entrou na água e desapareceu sob as ondas. Sem saber o que fazer, corri de volta para a casa. Na manhã seguinte, contei o ocorrido a um motorista de Uber. Ele me contou sobre uma lenda urbana local. Uma mulher chamada Ana Clara, que havia perdido seu filho no mar décadas atrás. Desesperada, ela se afogou na mesma praia. E desde então dizem que seu espírito aparece nas noites de lua cheia, buscando por seu filho perdido. Passei o resto do fim de semana com medo, ouvindo o som das ondas e imaginando a mulher vagando pela praia. Quando voltei para casa no centro de São Paulo, levei comigo as lembranças daquele final de semana desagradável e tenebroso. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E claro, compartilhe essa história com seus amigos e deixe nos comentários se você conhece alguma lenda ou história de terror da sua região. Adoramos ler o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Cuidem-se e tenham bons sonhos. Isso se conseguirem dormir. Esse vídeo foi uma produção Sage. O que vocês têm a dizer? Obrigado.